E aí, pessoal, tudo bem? Sando Padial, aqui do canal Padial Jiu-Jitsu. Estamos aqui mais uma vez para o oitavo episódio de Uma Aventura pelo Jiu-Jitsu. Hoje nós vamos falar do Geomore. A gente acabou de fazer um capítulo aqui sobre os cinco irmãos Grace, e agora o Geomore é uma das grandes figuras que alguns escritores já tinham mencionado. Tem alguns livros que ele já é mencionado. O escritor Marcial Serrano, na sua vasta obra, um dos livros dele é só sobre o Geomore. O Marcial faz um trabalho de pesquisa nas bibliotecas. Então, tem um empunhado de publicações de jornal. E uma, acho que, não tenho certeza, talvez uma das primeiras fotos aí que apareceu do Geomore foi o Marcial no seu livro que publicou. Veja que outros já falaram. Então, mais um escritor aí colocando esse nome à tona. E como foi feito um livro só sobre ele, poxa, descobrimos que o cara lutou bastante, foi uma figura importante aí em São Paulo, teve contato com o Jorge Grace, com o Carlos Grace. O Fábio vai falar aqui. Mais uma vez o Fábio no canal. Já acho que já dispensa a apresentação, historiador, Fábio Tio. Lembrando que o Fábio faz seminários e workshops pelo Brasil inteiro, pelo mundo. Se você precisar dele aí na sua academia, para dar uma boa aula de história de Jiu-Jitsu, de filosofia de Jiu-Jitsu para os seus alunos, é o cara certo. Só manda um inbox aí que o Fábio vai responder. Fábio! E aí, pessoal? Fala, Sandro. Estamos aqui para falar sobre aquilo que a gente mais gosta, que é a história do Jiu-Jitsu, das valetudo, enfim, das artes marciais aqui no Brasil. E hoje, um dos assuntos que o Sandro considera como importante nesse resumão que a gente faz, lembrando sempre que a gente não vai poder falar tudo, nós vamos falar uma parte bem resumida de cada personagem, nós vamos falar hoje sobre o Jaumori. A história do Jaumori, como o Sandro já falou, ele já é citado em vários livros. esse livro bem antigo meu aqui, Poeniche Takeshita, ele está até desmanchando esse livro aqui. Aqui na página 14, ele já fala sobre a presença do Jaumori, como um dos pioneiros do Jiu-Jitsu e Jiu-Jitsu aqui no Brasil. E repetindo novamente, quer dizer, ele é reconhecidamente já dos pesquisadores mais antigos, esse livro já é bem antigo, enfim, o Jaumori então já é reconhecido como um dos precursores do Jiu-Jitsu aqui no Brasil. E como o Sandro já falou, o Marcial, ele fez uma compilação de matérias que saíram na Biblioteca Nacional, quer dizer, dando mais importância realmente, e falando realmente detalhadamente sobre a obra do Jaumori. Esse foi o primeiro livro que o Marcial Serrano publicou, e aí o pessoal que quer conhecer a história dele pode comprar esse livro aí que vai saber detalhadamente da trajetória do Jaumori. O que a gente precisa destacar na trajetória do Jaumori é que ele estava aqui no bar, a primeira luta documentada do Jaumori aqui em São Paulo foi em julho de 1928, o Jaumori sempre, ele era um lutador com formação do judô, e ele sempre teve ligado aos espetáculos aqui no Brasil, ou seja, ele fazia demonstrações, desafios em teatros, em circos, ele sempre esteve envolvido com essa questão das lutas de espetáculo, e isso aí influenciou inclusive o próprio Carlos Gracie. A primeira academia do Jaumori em São Paulo foi fundada em dezembro de 1928, e outro dado importante, dado de contribuição para o Vale Tudo brasileiro, foi que em janeiro de 1929, o Jaumori foi o primeiro japonês aceitar uma luta que seria um proto-Vale Tudo, um Vale Tudo bem no seu início ali, ele aceitou lutar com o Argemiro Feitosa sem regra nenhuma. Naquela época, o que acontecia? O pessoal que fazia essas lutas entre estilos, eles às vezes queriam que, alguns japoneses queriam que usassem o kimono, o próprio Jaumori às vezes exigia isso, e nessa luta especificamente, ele aceitou as regras, as condições do Argemiro Feitosa, que era, o Argemiro lutou sem o uso do kimono, e valendo todos os tipos de golpe. Então, foi um dos primeiros vale-tudos aqui do Brasil, onde cada um podia usar as suas técnicas, e não tinha obrigação, por exemplo, de usar kimono. Inclusive, até o próprio Iconde Coma, quando fazia esse tipo de luta, o Conde Coma exigia que os oponentes usassem o kimono, que obviamente facilitava a pegada para quem era praticante de Jiu-Jitsu ou Jiu-Dô. Ô, Fábio, o Jaumori era da linhagem Kodokan? Estou perguntando sempre isso, porque eu acho muito importante, sabe? Não tem dúvida. Eu estou só dando uma olhada aqui nas datas, para a gente ficar bem preciso aqui nas datas. O Jaumori, ele era, sim, do Kodokan, da linhagem Kodokan, do judô de Kodokan. Ele era, inclusive, aluno de um outro cara que foi casca grossíssima, que foi o Tokugoro Ito. O Ito era um professor de judô que morou nos Estados Unidos, e desenfrentou vários wrestlers. E o Jaumori teve contato, foi aluno dele, e ele fala, inclusive, em uma reportagem bem detalhada sobre o contato dele com o Ito. Então, o Jaumori, ele vem realmente... Que, aliás, esquecemos de falar no começo, o nome real do Jaumori é Choji, Choji Omori. Temos uma foto dele que tem esse nome escrito aí. Mas, obviamente, aqui, quando ele veio para o Ocidente, esse nome era muito difícil de ser pronunciado para os americanos, brasileiros, e ele acabou adotando o nome de Jaumori. Então, o Jaumori, realmente, ele tinha uma linhagem muito nobre dentro do judô. Ele usava o termo jiu-jitsu aqui no Brasil, porque o jiu-jitsu era o termo mais reconhecido. Então, ele acabou adotando o nome do jiu-jitsu. Mas, é importante a gente fazer esse parêntese, que numa reportagem muito famosa de março de 1933, o Jaumori deixa bem claro as regras do judô. Ele, inclusive, fala dessa diferenciação do jiu-jitsu para o judô. Quer dizer, essa matéria de 1933, ela foi muito importante para quem queria estudar mais essa diferenciação. O Jaumori deixa bem claro como que era essa diferenciação, fala sobre os nomes importantes do judô. Foi uma matéria muito marcante para a época. O Fabio, a gente não vai se aprofundar muito, mas eu faria uma pergunta aqui, que essa, eu sei que o papo é longo, né? Mas, quantas lutas, mais ou menos, ele fez e as mais importantes? Sabemos que ele lutou com o Carlos Gracie. O que você poderia falar para nós? Eu estou aqui, novamente, olhando as datas aqui, para a gente não se perder aqui e, às vezes, falar alguma data equivocada. O que acontece é o seguinte, a relação que o Jaumori e o Carlos Gracie, ela foi um pouco complexa, não vai dar tempo para a gente falar aqui, mas, só respondendo a sua pergunta, é quase que impossível a gente determinar um número preciso de lutas do Jaumori, tá? Porque, como eu falei, porque o Jaumori fazia muitas lutas de espetáculo, o Jaumori fazia desafios ao público, então, por exemplo, ele chegava num palco qualquer, ela falava, quem quer me enfrentar aqui, quem acha que pode me vencer? Então, assim, eu não tenho esse número agora, mas, assim, seria muito difícil a gente determinar qual realmente foram as lutas agendadas previamente, planejadas, e qual foram os desafios que ele fez ali na hora, é muito difícil precisar esse número, mas eu posso dizer, se a gente colocar todo num bolo todo, geral, você quer separar qual a luta foi para valer, qual foi a luta ali meio combinada, foram centenas de lutas, é um número muito grande, é muito diferente, só para vocês terem uma ideia de grandeza, hoje em dia, os lutadores, por exemplo, profissionais de MMA, eles têm aí quatro lutas por ano, são coisas muito bem programadas para ter um preparo, o Geomora, ele lutava praticamente quase que quinzenal, vamos colocar esse período aí, às vezes quinzenal, às vezes mensal, às vezes semanal, quer dizer, obviamente que ele teve um período que lutou mais, mas, assim, eram muitas lutas que nós estamos falando. Ô, Fábio, como ao longo aí dessa aventura pelo jiu-jitsu, vocês vão ver que o legado que prevaleceu foi o dos grays, então, há uma pergunta que eu acho que cabe aqui, o que o Geomori influenciou, o que que ele, qual foi a interação importante que ele deixou nessa troca com os grays? Muito bem, isso aí, quem quiser saber mais, tem no livro, no próprio livro da Heila, a Grace, ela mesma fala, quer dizer, não é uma relação, vamos dizer assim, desconhecida, o que fica, às vezes, é muito complexo explicar aqui, mas de forma rápida, é se eles eram amigos ou inimigos, esse é o grande, esse é a grande polêmica, mas fica muito claro para quem estudou um pouco mais da história de forma aprofundada, que a partir de março de 1909, Carlos Grace e Geomori, eles programaram uma luta de demonstração, então, não era um combate, não era uma luta em si, como a gente costuma dizer nos termos de hoje, que era uma demonstração das técnicas do jiu-jitsu que ia ser feita aqui em São Paulo, tá? Então, em abril de 1929, eles fizeram, essa luta de demonstração, onde os dois faziam ali movimentos previamente combinados, eles mostravam ali como eram os movimentos, os golpes do jiu-jitsu. Então, quer dizer, eles tinham uma relação amistosa sim, bom, para ninguém tem dúvida, tá? Só que nós tivemos, logo na sequência, mais outras lutas, né? Que realmente deixam em xeque essa relação. O que a Heila conta no livro dela, enfim, uma parte dos historiadores falam, é que o Carlos Grace quebrou o braço do Geomori numa das lutas, tá? Então, é aí que começa realmente a confusão, realmente a gente acredita que quem pesquisa mais a fundo vê que realmente essa luta muito provavelmente, tá? A gente não tem como provar de forma objetiva, tá? Mas muito possivelmente, de acordo com os registros, essa luta foi uma demonstração entre Carlos e Geomori, tanto que logo depois teve uma revanche novamente, né? Quer dizer, então, pelos documentos, pelos registros que nós temos, e aí o que acontece? Logo depois, algum tempo depois, o Carlos Grace é quem leva o Geomori para o Rio de Janeiro, né? Então, a gente não acredita que Geomori e Carlos Grace eram adversários naquele sentido, né? Que a gente tem hoje, que um não gostava do outro, não, eles tinham uma relação ali de negócios, de promover luta, né? E, às vezes, a ideia que a maioria dos pesquisadores aceita é que eles apimentavam essa relação falando que eles não gostavam do outro, que um havia quebrado o braço do outro, enfim, isso aí era um marketing realmente para valorizar essa relação que ele tinha. Tanto é que quem levou Geomori de São Paulo para o Rio de Janeiro foi o Carlos Grace, onde a gente tem até uma reportagem e uma foto dos dois sentados juntos. É isso aí, é isso aí, pessoal. Então, é o seguinte, é um breve relato sobre o Geomori seguindo, né, esses episódios que a gente veio fazendo. O que eu diria para você? Largamos o nome, se você não conhecia, vá atrás de alguns livros, aí tem um livro só sobre ele, que é do Marcial Serrano, é um livro que você compra pela internet, tem alguns livros que relatam ele, então, da Hila Grace, que é um livro espetacular e outros livros aí. É isso aí, vamos para o próximo episódio, que agora será o nono, e a gente fala aí mais para frente sobre isso. Fábio? É isso aí, como você falou, é impossível, o importante frisar é que o papel do Geomori foi fundamental, né, por influenciar, inclusive, o Carlos Grace, né, então, ele teve um papel muito importante no início aí, desse, né, desse trabalho de formação do Jiu-Jitsu do Grace, do Vale Tudo, né, quem quiser saber mais como o Sandro já falou, eu faço palestras aí em academias, podem entrar em contato comigo, a gente vai falar de forma bem detalhada sobre esse e mais assuntos. Grande abraço para todo mundo aí. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal! Tchau!